Alô, 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 fala galera, tranquilidade, Tiff is here, belezinha, mais um vídeozaço aqui pra Costa TV, muito obrigado a todos que tem me acompanhado por aqui também, além das minhas lives na The Live, os links estão no meu site tiff117.com.br e tô até um pouco com umas olheiras aqui, dormi pouco, porque tivemos uma movimentação muito interessante do Bitcoin, esse dia foi muito legal, dia das compras, a gente comentou durante a live de domingo no campeonato da Canceled, que foi cancelada, deixar aqui um salve pra EA, apesar que não era da EA até então, a gente foi fazer um campeonato de Fórmula 1 2020 e os servidores da EA, servidores do Fórmula 1 2020 totalmente bugados, o do 2019 é liso, dizem que o do 2021 não joguei ainda, estão muito bons também, mas o do Fórmula 1 2020, que era o do campeonato, estão péssimos e os servidores, tipo assim, eles estão bugados, assim, dá pra jogar, você joga, entra na partida, só que não tá mostrando as colocações reais, vamos supor, o cara terminou em quarto lugar, mas o jogo mostra que ele terminou em décimo lugar, então não tem como fazer um campeonato desse jeito, então a gente adiou para o próximo domingo e vai ser também no Fórmula 1 2019, que não tem esse bug, então ridículo esse tipo de bug aí. Então tivemos umas movimentações e durante esse domingo, eu chamei o meu amigo aí, o professor Luiz, Flight Simulator Brasil, manja pra caralho também de economia, de criptomoeda, e ele, a gente comentando lá, a gente tava falando sobre essa esticada que tava tendo do Bitcoin, sem muito volume de compra, que a qualquer momento poderia vir uma correção aí forte, e foi exatamente, aconteceu dois dias depois, no caso hoje, e naquele momento eu fui lá, me dolarizei um pouco, obviamente eu não vendo tudo, sempre deixo um pouquinho a longo prazo, vendi ali uma parte, e agora caiu bastante, o Bitcoin chegou a cair 20% a 30% no dia, e já subiu de novo, várias altcoins caíram até 50%, a maioria já subiu bastante de novo, e eu pude fazer minhas comprinhas ali, então, cara, muita gente fala, mas como é que é que funciona, como é que faz, o que é que eu compro, e não sei como é que faz, cara, primeira coisa, aqui no link da descrição aqui na Costa TV, tem o meu link de referência lá na Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, então lá você vai poder, você vai poder comprar, vender suas criptomoedas lá dentro, ah, mas e aí, cara, pesquisem, meta o louco mesmo, pega um dinheiro que você não vai dar falta, ah, eu tô com 200, 300 reais aqui, que se eu perder, foda-se, e foi exatamente isso que eu fiz lá em 2020, né, eu falei, mano, deixa eu meter o louco aqui, comecei a colocar um pouquinho de grana e tal, aí comecei a dobrar aquele dinheiro, eu falei, opa, esse negócio aqui é interessante, hein, comecei a colocar mais, então você vai aprendendo por experiência própria, não tem um cara que vai te chegar e falar assim, é isso, 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 e acabou, e segue isso aqui, que você vai ficar milionário, não é assim, né, então vai indo, traça suas próprias estratégias, é importante, é interessante ver vídeos no YouTube de vários canais, é, mas tente sempre captar o melhor de cada canal, ó, esse aqui é um pouco mais, ele pensa um pouco mais a longo prazo, esse aqui é mais uma questão a curto prazo, o que que dá pra tirar de cada canal, mas nunca siga 100% tudo, ninguém é dono da verdade, ninguém é adivinhão, ninguém tem como saber o que que vai acontecer nas criptos amanhã, a gente fez essa análise no domingo, né, vários canais estavam falando o contrário, que se rompesse os 51% e 100% ia começar a disparar, ele caiu, né, então não tem como saber, não tem como saber, então você vai, gerencia o seu risco, não invista todo o seu dinheiro, não invista um dinheiro que vai te fazer falta, invista um dinheiro saudável, um dinheiro que, mano, se der ruim, se baixar, se cair, que você possa deixá-lo lá, não venda ele no prejuízo também, que você possa deixar lá pra rodar um, dois meses até ele bater o seu lucro ali, que você tem um objetivo, traça objetivos, enfim, várias coisas que eu comento durante as minhas lives também sobre criptomoedas. Bom, vamos pro assunto do vídeo, que é um assunto, cara, ah, Deus, que a gente já vem, eu já venho falando sobre isso aqui há muitos e muitos e muitos anos, né, eu sou o louco, né, eu sou o lunático, mas vamos lá, então, é, olha isso aqui, ó, esse aqui é o John Gibson, John Gibson, ele é, até então, né, era presidente da Triple Wire Interactive, que é a produtora de jogos como o Man Eater, aquele Killing Floor, esses joguinhos aí, eles produziram algum desses jogos e ele deu a opinião dele sobre uma nova lei no Texas com relação ao aborto, vamos dar uma lida, vou traduzir aqui pra vocês que são leigos em inglês, vamos dar uma lida aqui, ah, na opinião dele que ele deu no Twitter, estou orgulhoso da Suprema Corte afirmando a lei do Texas que proíbe o aborto em bebês com batimento cardíaco, né, então eles fizeram esse, vamos falar assim, esse limite de que, a partir do momento que o bebê tá com batimento cardíaco, não pode mais é proibido o aborto, aí ele fala assim, ó, como artista, não sou político com frequência, ainda assim, com tantos colegas do outro lado da questão, eu senti que era importante registrar como um desenvolvedor de jogos pró-vida, ponto, eu não vi nada demais nisso aqui, o cara tá dando a sua opinião, a sua opinião com relação ao aborto, né, porque assim, é o que eu já vim falando há muito tempo, a gente vive uma ditadura do pensamento, né, ditadura do pensamento, é tipo assim, basicamente eles fazem assim, ah, você, ou você pensa como a gente, ou você vai ser destruído, é, é isso, é basicamente isso, então ele deu, porque não existe debate, não tem debate, não tem discussão, não tem, é, é, troca de ideias, respeito das ideias, mas isso não existe, isso é balela, isso é uma postagem que o cara faz, mas na outra ele tá querendo acabar com a vida daquela pessoa por causa de uma opinião, então aqui o cara deu uma opinião contrária ao aborto, né, favorável a essa lei do Texas aí, que proíbe, né, ele comenta, né, justamente essa parte do aborto a bebês com batimento cardíaco, né, pronto, o cara foi extremamente atacado na internet de todas as formas que vocês podem imaginar, né, então, é, desde manezões, né, handles, pessoas aleatórias no Twitter ali, até, né, pressionado fortemente por pessoas da indústria do videogame, outros desenvolvedores, donos de sites, blogs e o caralho a quatro, né, um monte de gente falando, ah, que eu vou, já foram lá na loja do cara, negativar o jogo do cara e não sei o que, e não comprem, e fazendo montagenzinhos, woman, woman hater e blá 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 e começou o choro, o choro, o choro, o choro, o choro, o choro, porque ele não aceita a opinião simples do cara de ser contra o aborto. Se vocês acham que a situação no Brasil tá feia, meu amigo lá nos Estados Unidos, o bagulho, eu não sei se tá, se chega a ser pior. Aí, vamos pegar alguns aqui, ó, aí você tem, por exemplo, esse doidão aqui, que trabalha, da EA, né, trabalhou aqui da Star Wars Battlefront, Rihim, já o perfilzinho, né, Rihim, já sabe o nível do sujeito, né, criticando aqui o cara, né, botando pressão, né, o outro aqui, manezão aqui também, o que que é isso aqui? Oficial, creator, não sei o que, polaigon, IGN, já sabe, né. Ele falando, né, seria melhor você ter dito, é, nós não precisamos que mulheres joguem os nossos jogos. Então, assim, começou uma pressão absurda da própria indústria de videogames pra cima do cara, por causa da opinião dele sobre isso aqui. O cara tá no perfil pessoal dele, né, e tá, cara, é impressionante isso aqui, é impressionante. Aí você vai indo, ó, aí tem mais esse aqui, ó, do, esse cara é do, da onde que é esse mané aqui, ó, PC Gamer, editor-chefe da PC Gamer, né, agora, foi a última vez que eu joguei um jogo, que eu considerei jogar um jogo seu, tchau. Tipo assim, aí a gente pode apontar outros pontos, por exemplo, galera que gosta muito de review de jogo, review de jornalista, não, tipo, porque os jornalistas, eles são honestos, os jornalistas, eles sabem tudo de videogame, você acha que um jornalista, na hora de opinar sobre um jogo, dar uma nota sobre um jogo, ele não vai pesquisar se o produtor do jogo não é anticomunista, por exemplo? Porque a gente sabe que, nas redações de jornais, de revistas, de review de jogo, nessa indústria jornalística, eles estão infestados de esquerdista, de socialista, de progressista e o caralho a quatro. E eles são, eles são os intolerantes, eles apontam um dedo para os outros, mas eles são os intolerantes, né, e eu falo isso porque eu já vivencio isso há anos e anos e anos. Eu já falei aqui em vários vídeos e repito, Você que quer, ah, Tiff, eu tenho um sonho, eu quero ser um jornalista gamer, eu quero me formar em jornalismo, quero jogar games, fazer revistas, eu escrevo bem, eu consigo jogar bem e tudo mais. Pô, você olha assim, você olha para o moleque e fala, pô, da hora, né, mas aí você olha para a indústria e fala, coitado desse cara. Você quer fazer isso? Primeiro, nunca, jamais compartilhe sua opinião política, principalmente se for contrário à esquerda. Não faça isso, senão sua carreira já acabou. Não interessa se você escreve bem, se você joga bem, se você consegue passar o que você jogou para uma review, né, se você é coerente, se você consegue ser imparcial dentro dos games, não interessa. O que vai interessar é o seu lado político. Eu já mandei um desafio aqui há um tempo atrás, cadê, me mostre um redator, um jornalista de uma IGN, de uma UOL, de uma Voxel, que seja um militante conservador nas redes sociais. Não tem, cara, não tem. Todos, aí você vai olhar os outros, são todos militantes, petistas, PSOL, todos, 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 né, todos. Se tiver algum conservador lá dentro, o cara tem que ficar calado, porque se ele abrir o bico é rua, é rua, é rua, é rua. E a galera, tem muita gente que não acredita, não, porque eu acredito, não é necessidade dos jornalistas. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. Olha esse aqui, olha a pressão que os caras estão fazendo. O Cliff Blesinski, que ainda bem já saiu, né, do Gears há muitos anos também, já foi lá querer também os likezinhos dele, teve esse manézão aqui também da Naughty Dog, Activision, IGN, Diverge, olha o currículo aqui, o... Cara, é foda. O bagulho é foda. Já foi lá dar uma de manézão, e o tal do John tá lá também, chorando, né? Cadê? Corey Balog, do... O diretor do God of War, também já foi lá. Jesus, fuck man! Jesus, porra, cara, realmente, você é tudo sobre essa lady, blá, 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 blá. Realmente, quero dizer, que porra é essa, cara? Sério, como alguém pode se orgulhar de reivindicar domínio sobre a liberdade pessoal de uma mulher? 22 mil likes. O direito do bebê não interessa, né? A vida do bebê não interessa. Eu não vou nem entrar muito na questão do aborto, a galera já sabe a minha opinião sobre isso, né? Eu até postei no Twitter esses dias, eu postei assim, a minha opinião... É assim, ó. Eles só defendem, ele vem com esse papinho de direito pessoal da mulher, blá, 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 sem pensar de fato no bebê, porque o bebê, ele não pode vir aqui dar like nele. A mulher pode, a mulher tá com perfil ali, né? As feministas, elas vêm cá e dão like aqui nele. Os bebês não podem, eles não têm perfil pessoal, eles nem chegaram a nascer. Então não. Fora a hipocrisia, né? Esses dias a galera pegou lá umas prints muito legais, assim, de feministas, a galerinha pró-aborto, compartilhando matérias da NASA, falando assim, a NASA achou algo em Marte que pode ser vida, pode ser um micróbio, pode ser uma vida, e aí todo mundo lá compartilhando, talvez vão achar vida em Marte, vida em Marte, mas isso aqui não é vida não, viu? Isso aqui, o bebê não é vida não. É como eu falo, eu sou totalmente contra o aborto, eu, na minha opinião, na minha humilde opiniãozinha aqui, quem é a favor do aborto tem um desvio de caráter, tem um desvio de caráter, ou é completamente ignorante, ou tem um desvio de caráter, é a minha opinião, mas eu não quero silenciá-los. Não vou fazer campanhas para destruir a vida dessas pessoas, que é justamente o que eles fazem contrariamente. Então o John Gibson, então eles começaram a fazer campanhas contra o John, John Gibson, começaram a fazer campanhas para tirar os jogos dele da loja, da Steam, tirar da Xbox Live, tirar da PSN, queriam cancelar o cara, tirar todos os patrocínios, aquela, o modus operandi deles. Aí depois eles vêm com aquela cara de pau de falar assim, o esquerdista adora falar isso, você tem a sua liberdade de expressão, mas você tem que arcar com as consequências. É muita cara de pau. Tem que arcar com as consequências? As consequências que eles dizem que a gente tem que arcar por querer a nossa liberdade de expressão é perseguição que eles fazem, a perseguição em cima de patrocinadores, de chefes, de caçar o emprego da pessoa. Essa é a liberdade? Essa é a consequência? Mas quem são vocês? Quem são? Vocês são juízes? São deuses da Terra que decidem se o cara deve ou não continuar trabalhando por causa de uma opinião dele sobre alguma coisa que nem tem relação a videogame? E muitos também aproveitam isso e falam assim, mas Tiff, ele tá na área de games. Ele não tem que ficar dando opinião de política, sabe? Ele tem que só focar em games. Eu falo isso porque eu já escutei muito isso. Muitos viraram pra mim, Tiff, você foi cancelado porque você começou a misturar política com games. Você começou a falar de política. Você fala de política e não sei o que nas suas lives. Minhas lives de 10, 15 horas. É óbvio que em algum momento a gente ia comentar sobre política, sobre o que tá acontecendo no mundo. É normal. O ser humano não comenta as coisas. Eu quero dar a minha opinião assim como você quer dar a sua. A diferença é que quando eu dou a minha opinião e você não concorda, você quer me destruir a minha vida. Você quer me perseguir, perseguir a minha família, ameaçar a minha família. Essa é a pequena diferença. Essa é a consequência que eles dizem que a gente tem que encarar pela liberdade de expressão. Meu Deus. Mas são... Cara, mas é muito mal-caratismo, né, cara? É muito mal-caratismo. Isso é o quê? É a ditadura do pensamento. Eles querem pagar de... Não, a gente defende a liberdade, mas você tem que encarar as consequências. As consequências que eu e a minha manada vamos fazer. Então eles juntam as massas e começam a atacar as pessoas que fazem... Dão opinião... Cara, o cara deu uma opinião simples aqui. Contrária. A maioria dessa indústriazinha que já tá infestada de esquerdista não podem, não poderiam. Vai debate com o cara. Chega lá. Não, a gente é contra porque isso aqui não sei o quê. Papapá, papapá, papapá. Vai lá e faz um debate. Não, vamos pressionar a Steam pra tirar o jogo da loja dele, o jogo da loja. Vamos pressionar a Microsoft, vamos pressionar a Sony, vamos tentar falir a empresa dele. Mas esse é o debate? Então o que eles fazem com isso? É a ditadura do pensamento. Porque outro desenvolvedor que também poderia dar uma opinião sendo contra o aborto, ele não vai dar. Ele vai falar, caralho, mané, pra que eu vou dar minha opinião aqui se os caras vão me perseguir, perseguir minha família, perseguir meu emprego, perseguir minha empresa, querendo que seja tudo destruído. Então eu vou ficar calado. Ou seja, eles estão implementando a ditadura do pensamento. A ditadura do pensamento. Ou você segue essa cartilha, ou você vai ser perseguido até você chegar a um ponto que você não vai falar mais. Você vai chegar a um ponto que nós vamos pressionar as grandes big techs, o YouTube, o Twitch, pra te censurar, pra você não falar mais nada. Esse é o objetivo deles. Eles querem ter o monopólio da discussão. Eles querem, eles se autoproclamam certos da situação, né? Tá bom. Até aí tudo bem. Só que eles querem acabar com todos que pensam diferente. Se você pensa diferente, vamos acabar com a sua vida. Né? Vão pra cima da sua família. Vão pra cima do seu emprego. Né? E o que aconteceu aqui no final das contas? Ele foi afastado, né? Saiu uma nota da AAA, que ele foi, né? O John Gibson, ele foi afastado como presidente da companhia. E assumiu aqui esse Alan Wilson aqui. Vocês estão de brincadeira. Né? Vocês estão de brincadeira aqui. Então, assim, e já estão querendo cancelar até esse Alan Wilson porque acharam uma foto dele não sei aonde, segurando uma arma. Ai, meu Deus, ele é pró-arma. E blabá. Mano... É o quê? É vagabundagem? Não tem o que fazer? É o que que é? Meu Deus. Querem ter o domínio do diálogo. Domínio do pensamento. A ditadura, como eu falei, a ditadura do pensamento. Né? E depois, só pra concluir aqui também, essa parte aqui, né? Então, o cara já foi... É... É... Já foi afastado como CEO aqui, como... É... É... Presidente da empresa. E olha aqui a perseguição do cara. Esse Christian aqui, ó. Oficial The Last of Fans Podcast. É da turminha, né? Tem que ser da turminha. Olha aqui. Ele perguntando, ele questionando se o cara ganha algum tipo... Como é que... Ele tá ganhando dinheiro ainda na AAA? Ele tem algum... É... Uma porcentagem da empresa aqui? Como é que é? Conselho, né? Parte do conselho. Partilha de lucros, alguma coisa aqui? Olha isso aqui. Então, tipo assim, eles já fizeram uma nota, já afastaram o cara. O cara quer destruir a vida do cara. Ele quer chegar ao ponto, né? Esse... Podcaster de Last of Us. Ele quer... Ele quer assim, não, mas ele ganha algum dinheiro na empresa? Ele tem alguma partilha dos lucros? Ele é do conselho? Temos que acabar com tudo. Temos que acabar com a vida dele? Mano. Tá ligado? E depois são essas mesmas pessoas que querem falar de pluralidade de ideias. De debate. Estamos abertos ao debate? Ditadura nunca mais. Olha o que vocês estão fazendo. Olha o que vocês estão fazendo. Estão de brincadeira? Vocês não conseguem enxergar o que vocês estão fazendo? Então, o cara, ele... Ou ele... Ou ele fica calado, ou ele dá a opinião dele e vai... E vai ser perseguido até perder o emprego, até perder o caralho a quatro. Então, pensa só. O cara, ele... Imagina o pensamento... Ou... Esse John, né? O John Gibson no momento ali. Ele falou, caralho, mano. Os caras estão querendo destruir a minha empresa por causa da minha opinião. Bom, opinião, cara. É uma opinião de boa, mano. O cara só falou aqui, ó. Olha, eu não sou político em frequência, com tantos colegas, né? Do outro lado da questão. Eu senti que era importante eu registrar que eu estou do lado, né? Contra o aborto, pós-vivo, pró-vida aqui. Acabou. O cara deu opinião dele. Vamos acabar com a vida dele? Vamos acabar com a empresa dele? Vamos acabar com todo mundo que trabalha pra ele? Então, muitas vezes, o cara, ele... Muita gente fala assim, ah, ele arregou, não sei o quê. Mano, mas às vezes tem que pensar o lado do cara também. Eu digo isso porque eu também sofri bastante essa pressão na época do cancelamento. Até pior disso aqui. Bem pior. Então, tipo assim, os caras, eles vão com sangue pra te destruir completamente porque não concorda com você, com o que você falou, com uma coisa que você postou. É o cancelamento. Isso é o cancelamento. Quero acabar com a vida da pessoa completamente. Não é uma crítica. Tem gente que fala, mas é uma crítica. Ele tá sendo criticado. Não, não. Uma crítica, eu sei lá e fazer um debate. Outra coisa, a indústria toda pressionar o cara, pressionar a empresa, pressionar as lojas pra tirar o jogo do cara, pra falir o cara, perseguir todos os meios. Os caras aqui questionando ele. Por acaso, ele ganha algum dinheiro? Ele é... Questão de estoque, tem partilha de lucro, ele é membro do conselho. Temos que eliminá-lo totalmente da empresa. Porque ele deu uma opinião que eu não gostei na internet. É basicamente isso. O Capim postou um meme. Vamos destruir a vida do Tiff também. Vamos tentar acabar com a vida do Capim, do Tiff, do Japa. De pessoas que... Cara, são pessoas... A gente é pessoa normal. Tá ligado? A gente só tem uma opinião diferente de vocês. Não, vamos acabar com o cara. Vamos acabar com ele. Olha aqui, ele fez um meme aqui. Ah, mas o seu jornalistinha que você tá atacando, que tá atacando o Tiff, o Capim fez uma piada bem pior aqui. Ah, mas veja bem, ele evoluiu como uma pessoa. Tô de brincadeira, né? Tô de brincadeira. Então, assim, é um seletivismo, é uma fila... Cara, não tem outra palavra, é filha da putagem mesmo. São filhas da puta, cara. São filhas da puta. Tá ligado? São filhas da puta. Não tem outra palavra. Entendeu? E é isso. E é isso que tá acontecendo e é isso que vai continuar acontecendo. As pessoas que têm opinião contrária a essa maioria da bolha ali de um Twitter, de algum lugarzinho ali, eles vão sendo esmagados ali pela ditadura do pensamento. O cara não pode mais dar opinião dele. Se ele falar que é contra o aborto e é um cara que trabalha na internet, ele vai... Como é que eles dizem, os esquerdistas? Você pode dar a sua opinião, mas você tem que estar preparado pra sofrer as consequências. Consequências. Perseguição... Crimes, né? Eles tão comentando crimes contra a pessoa. Perseguição em massa, né? Juntam aquela massa de perfilzinho lixo. Você entra no perfil, é tudo rim, rim. Pronome neutre e não sei o que, blá, blá, blá. Junta aquela massinha, pressiona uma empresinha pra demitir o cara, pressiona a outra pra censurar o cara, pressiona a outra pra excluir o cara aqui, pra acabar com o emprego do cara. Essa é a consequência de dar opinião? Nossa! Como vocês são democráticos, não é mesmo? Nossa, vocês pensam muito na liberdade de expressão, né, cara? Porque vocês acham que podem definir as consequências que uma pessoa tem que tomar por conta de uma opinião na internet. Vocês acham, né, que são os juízes? Ah! Como assim o cara é contra o aborto? Provida? Como assim? Temos que acabar com a vida dele, ele tem que sofrer consequências. Deixa eu juntar o meu bando aqui, aproveitar que eu sou um influenciador muito grande, deixa eu juntar o meu bando aqui e atacá-lo e acabar com a vida dele. Ele tem que sofrer as consequências, eu defino quais são as consequências. Mano, são lixo. São lixo. Tchau.